Bem-vindos a essa segunda sessão dos workshops sobre técnicas de inteligência artificial aplicadas à justiça. Hoje conosco, Antônio Paredes, diretor do Laboratório de Inovação do Ministério da Justiça da Espanha, também David Lantônia Lopes, consultor de arquitetura tecnológica e inteligência artificial do Ministério da Justiça, Oscar Gonzalez, do Laboratório de Inovação da Espanha, e o Raul Garcia, do Laboratório também de Inovação da Espanha. E eu próprio. A princípio, então, bom, ali estão as instruções e os palestrantes, se não houver mais nada, então vamos passar a palavra para o Antônio para iniciar a primeira palestra. Obrigado, José Luiz. Bom dia a todos. Hoje vamos fazer a segunda apresentação, a segunda sessão sobre ferramentas de automação de arquivos usando inteligência artificial. Seguindo o que foi visto no primeiro dia, vamos ouvir a iniciativa de obtenção de arquivos documentais, que faz parte dos desenvolvimentos internos, a ideia é condensar os documentos que poderiam ser complexos e longos e, para tanto, são usadas diversas técnicas com o intuito de resumir as informações principais ou fundamentais nesses documentos. A obtenção de resumos é um processo bem complexo, porque é necessário decidir qual é o conteúdo mais importante do documento e também deve ser estabelecido uma linha argumental para ver as ideias principais do documento. Vamos abordar essa problemática e também as soluções que nós temos desenvolvido. Quanto à estratégia de processamento da linguagem natural que nós usamos para os documentos, nós vamos apresentar, em segundo lugar, como tem sido feita a seleção de uma ferramenta, como foi feita, para os juízes, os procuradores e também os promotores, para poderem desenvolver, usar os documentos através de uma ferramenta que permita o ditado jurídico. Vamos ouvir sobre as características que foram usadas para escolher os quesitos para a ferramenta e como é avaliada a ferramenta. No mercado das ferramentas informáticas, há várias para ditados, já há muito tempo que estão no mercado, no entanto, nós não tínhamos achado nenhuma, ou não achamos nenhuma, para a parte jurídica, para o âmbito jurídico, havia para outras áreas, nas quais havia especialidades, como, por exemplo, na parte clínica. O objetivo fundamental do processo de seleção foi ver todas as empresas, explicar para as empresas, participantes, a necessidade de ter essa especialização. E, após avaliação dos produtos, foi realizada uma concorrência na parte técnica e financeira para obter o melhor equilíbrio produtivo e também de custos para a nossa organização. Assim, o produto com os melhores resultados, em todos esses quesitos, seja usado pelos usuários, sem necessidade de desenvolvimentos adicionais. E isso vai melhorando com o uso profissional, com também o desenvolvimento do vocabulário. É importante que, numa linguagem, num âmbito tão específico como a parte jurídica, seja obtida a melhor ferramenta. E a ideia é ter os produtos que já atendem às expectativas dos usuários. E, finalmente, vamos ouvir como foi feita a seleção de um sistema de transcrição de texto dos processos judiciais, das audiências que são gravadas já há muito tempo no nosso país. E essas gravações são a ata, o termo de cada audiência. E essas transcrições automatizadas dessas gravações dentro dos dossiês permite fazer buscas dentro dos dossiês para podermos ver os conteúdos mais interessantes para a nossa ferramenta. Irá nos permitir também fazer copy-paste de algumas partes da ata da audiência para podermos ir escrevendo, redigindo os relatórios finais e as conclusões. O uso de diversos canais de som, a identificação do falante, várias outras utilidades que podem surgir com o tratamento, o processamento desses arquivos de vídeo, que também fazem parte dessas ferramentas. Vou passar a palavra para o David de la Antônia para iniciar com a parte dos resumos. Com a palavra, o David de la Antônia. Bom dia, o meu nome é David de la Antônia e eu sou consultor de arquiteturas tecnológicas e inteligência artificial no Ministério da Justiça da Espanha. Durante o trâmite de um processo judicial, as diversas partes intervenientes, advogados, promotores, polícia, policiais, legistas, etc., contribuem documentos e diversas peças documentais para o Estado. Um procurador, por exemplo, pode enviar, através de sistemas automatizados, uma denúncia para um juizado ou uma demanda. E também diversos tipos de provas. Um médico forense enviará o parte das lesões que tiver uma vítima ou a polícia um atestado sobre diversas lesões da pessoa ou um atestado sobre um preso. O juizado, o tribunal, como parte do seu trabalho, também gera documentos como sentenças, autos, intimações e outras. Todas essas documentações conformam o expediente judicial de um caso. Todos esses documentos fazem parte do dossiê judicial do caso. Está tudo em autos, que são os documentos que formam um conjunto de conhecimentos que permitem a tomada de decisões. A quantidade de documentos dentro do dossiê judicial pode ser imensa. E os próprios documentos podem ser muito longos, contendo centenas de páginas. Para poder julgar um caso, o juiz deve ler toda essa documentação. Em outras palavras, a quantidade de documentos que devem ser lidos e entendidos é enorme. O Ministério da Justiça da Espanha está desenvolvendo ferramentas para ajudar os juízes com esse trabalho. Uma das iniciativas que se está abordando é a criação de um sistema que permita gerar resumos de documentos e dossiês automaticamente, sem a intervenção do dossiê humano. Nós acreditamos que pode ser muito útil para um juiz ter à disposição um resumo, uma súmula de um documento muito longo, para poder acessar as informações mais importantes rapidamente. E é lógico que, se o juiz precisa entender o caso mais profundamente, deverá ler o texto completo. Existem duas abordagens para desenvolver uma ferramenta de resumos documentais. A técnica de resumos documentais extrativos e a técnica de resumos documentais abstrativos. O resumo extrativo retira informações que constam literalmente do documento original. Em outras palavras, não é criado um texto novo como resumo. E sim, é analisado cada parágrafo do documento original comparando-o com o resto dos parágrafos. E, embasado no poder explicativo do parágrafo, são escolhidos aqueles que são mais representativos do texto. O resultado é escolher os parágrafos mais importantes do documento, que é parecido com aquilo que é feito pelo estudante quando grifa os parágrafos mais importantes de uma aula de um texto. Todos nós já fizemos isso, nós escolhemos as partes mais importantes Para levar a cabo os resúmenes extrativos, para fazer os resúmenes extrativos são empregadas duas técnicas. A primeira é a vetorização TFI e a similidade do conceito. E vamos explicar esse processo. O vetor TFI e DFI do parágrafo é a representação matemática desse parágrafo. Em outras palavras, ele representa o conteúdo e o significado do parágrafo em si. TFI e DFI nos proporcionam os resúmenes de cada palavra, basando-se na frequência com a que aparece, com base na frequência de aparecimento e também levando em conta o resto do vocabulário. As palavras com ponderação maior são mais importantes ou dão mais significado para o documento. Nesse slide, nós podemos ver a fórmula matemática empregada para o cálculo dos vetores TFI e DF dos parágrafos de qualquer documento. Como nós podemos ver, o TF é calculado dividindo o número de vezes que um termo ou palavra aparece no documento pelo número de termos ou palavras contidos no mesmo documento. E DF significa o logaritmo do número de documentos dividido pelo número de documentos contendo esse termo. E em outras palavras, o que nós fazemos é desenvolver um vetor representando o significado desse texto, levando em consideração a frequência de cada palavra. Sabendo como obter o vetor TF e DF dos parágrafos, faremos o seguinte. Dividimos o documento em parágrafos e criamos o vocabulário do documento eliminando as stop words. As stop words são as palavras que não conferem significado ao documento. Exemplos de stop words são as conjunções ou as preposições. Ou seja, apenas vamos levar em conta as palavras mais significativas. Tendo limpado o texto das stop words, obtemos o vetor TF e DF de cada um dos parágrafos do documento, aplicando a fórmula que vimos no slide anterior. Estes vetores recogem a importância de cada uma das palavras que aparecem no parágrafo. Ou seja, o vetor TF e DF de cada um dos parágrafos expressa a informação contida no mesmo. No slide podemos ver que dividimos o texto em quatro parágrafos. A partir e para cada um dos parágrafos obtemos o vetor TF e DF correspondente, que é uma representação matemática que representa seu significado. Através da operação matemática, similaridade por boceno, é possível medir a semelhança existente entre dois vetores. Esta função trigonométrica proporciona um valor igual a 1, ou seja, se ambos os vetores apontam ao mesmo lugar. Se apontassem em sentido contrário, o seu valor seria menos 1. Desta maneira, o valor desta métrica encontra-se entre menos 1 e 1. Se dois parágrafos são muito parecidos, ou seja, têm um significado muito parecido, a semelhante do cosseno de seus vetores TF e DF será próxima a 1. Esta técnica é muito aplicada com o objetivo de estabelecer a semelhança entre textos. Se um par de vetores têm, por exemplo, uma semelhança do cosseno de 0,9, isso significa que são muito parecidos. Se, no entanto, têm um valor de menos 0,5, significará que têm um significado, uma semântica muito diferente. Tendo calculado os vetores TF e DF dos vários parágrafos, podemos elaborar uma matriz na qual mostraremos as semelhanças de cosseno entre todos os parágrafos. Por exemplo, na primeira fila, mostramos a semelhança do cosseno do primeiro parágrafo comparado com os restantes parágrafos do documento. Na segunda fila, mostramos a semelhança de cosseno do segundo parágrafo com os restantes parágrafos. E assim por diante, ou seja, a terceira fila representará a semelhança que tem o terceiro parágrafo com os restantes parágrafos do documento. Vamos entrar em mais detalhes para analisar a primeira fila. O primeiro elemento que põe 1 é a semelhança do cosseno do primeiro parágrafo consigo próprio, ou seja, 1, 1, já que, logicamente, é idêntico o parágrafo a si mesmo. O segundo elemento é a semelhança do primeiro parágrafo com o segundo parágrafo. O terceiro termo que vemos, 0,012, é a semelhança entre o primeiro parágrafo e o terceiro. Esta é a dinâmica com base na qual calculamos toda a matriz. Em seguida, vamos somar os valores de cada uma das linhas da matriz. Aquelas filas com valores mais altos representam os parágrafos mais significativos do documento. Ou seja, vão ser estes parágrafos os que vão ser selecionados para obter o resumo extrativo do texto. No exemplo que acabamos de ver, as duas primeiras linhas são as que têm os valores mais altos. Por isso, em nosso texto, selecionaremos os dois primeiros parágrafos como sendo a parte mais significativa do texto. Desde um ponto de vista jurídico, o mais conveniente é utilizar os resumos extrativos ao invés dos abstrativos. Porque, como vamos ver, os extrativos são menos fiáveis para um contexto formal. Em resumo, temos selecionados os parágrafos que vão nos dar mais informação ao juiz para tomar decisões. Ou seja, o juiz não vai precisar ler todo o documento. Seria necessário que lesse os parágrafos mais importantes, os que vão permitir-lhe tomar decisões. Essa mesma técnica não apenas pode ser aplicada a um documento, como também pode ser aplicada a todo um dossiê. Por outro lado, temos a técnica dos resumos documentais abstrativos. Uma técnica de resumos abstrativos permite criar um texto novo que resume o conteúdo do texto original. Ou seja, vai criar um texto que não existe, porém que extrai o significado dos textos originais. Um gerador de resumos abstrativos está baseado em redes neurais, que aprendem a resumir textos com base em exemplos. Ou seja, nós usamos as redes neurais para analisar um texto e fazer seus respectivos resumos. Este treinamento permite que a rede neuronal compreenda todo o contexto de um documento e gerar um resumo baseando-se neste entendimento. Como já dissemos na sessão anterior, as redes neuronais são treinadas, um texto e seu resumo. Assim, passando milhares de exemplos, a rede fica treinada. E quando lhe enviamos qualquer outro texto, automaticamente ela vai gerar um resumo. Esta maneira de funcionar é semelhante ao que ensinamos a uma pessoa. Se nós ensinamos a uma pessoa um conjunto de documentos e seus resumos, vai entender as relações que existem entre as palavras que compõem um texto. No entanto, o texto gerado em alguns casos pode não ser de uma ótima qualidade. Para analisar os resumos abstrativos, utilizaremos uma rede neuronal com uma arquitetura codificadora decodificadora, com um modelo de atenção. Esta é uma arquitetura das redes neuronais de tipo Transformers. Transformers é um modelo de rede neuronal que tem como principal inovação a substituição das camadas recorrentes pelas denominadas camadas de atenção. Estas camadas de atenção codificam cada palavra de uma frase em função do resto da sequência, permitindo, assim, introduzir o contexto na representação matemática do texto. Os Transformers são as redes neuronais mais avançadas no processamento da linguagem natural. Têm a capacidade de relacionar palavras que estão muito distantes do texto e chegar à conclusão de que se referem ao mesmo contexto. Este mecanismo é o que chamamos de atenção. Se, por exemplo, temos o texto de Juan, que foi ao tribunal, e ele foi testemunha perante o juiz, uma rede neuronal de tipo Transformers vai ser capaz de relacionar Juan com o pronome Ele, ou seja, vai tirar a conclusão de que Juan testemunhou perante o juiz. Os Transformers são muito úteis na tradução de textos ou na geração de resumos. Não obstante, é preciso lembrar-se que este tipo de redes ainda está numa fase precoce, inicial, e requer muito poder de computação, ou seja, tem que ser executadas em computadores com uma grande memória e com grandes GPUs. Além disso, tem que ser treinadas em base de milhares de documentos. E este treinamento pode durar semanas. Muito obrigado por sua atenção. Muito obrigado a David, e passamos agora ao painel seguinte. Obrigado, José Luiz. Obrigado, Raul. Tem a palavra. Você tem 30 minutos. 28, para ser exato. Se formos pontuais, melhor, porque daremos mais tempo às perguntas. Muito obrigado. Se vê a apresentação? Estão vendo a tela? Minha apresentação? Sim. Bom dia a todos os presentes. Eu sou o Raul Garcia, e vamos ver o sistema de ditado jurídico. Veremos os capítulos objetivos da reunião, necessidades de negócio, ferramentas tecnológicas, processamento da linguagem natural, reconhecimento da fala ou da voz, prova de conceito e conclusões. Como já vimos neste seminário, e vamos continuar aprofundando, as técnicas disponíveis no campo do processamento da linguagem natural são imensas. Nesta apresentação, vamos nos concentrar no reconhecimento da fala ou da voz, vendo como essa técnica permite desenvolver soluções. Vamos analisar as necessidades e carências que apresentava a atividade, e como podemos entender que o reconhecimento da fala ou da voz pode ajudar a resolver essas necessidades. Vamos tentar explicar como funcionam esse tipo de soluções, e, finalmente, analisaremos a prova de conceito que executaremos no Ministério da Justiça, para selecionar a ferramenta que seja adequada e útil às necessidades da mesma. No laboratório de inovação, achamos que é muito importante compreender a análise da necessidade de negócio. É preciso agregar valor ao negócio. Nesse caso, levar a cabo uma seleção e desenvolvimento de um aplicativo, porque, se o caso não fica claro, nós teremos uma grande incerteza no resultado final. Desconheceremos se isso vai ser útil ou não para o usuário. Sem uma boa análise, as soluções se transformam em problemas. No Ministério da Justiça, temos unidades de apoio. Essas unidades consistem de profissionais da carreira jurídica, com conhecimento do negócio, porque conhecem em primeira mão a realidade do negócio. Além disso, têm motivação para analisar tecnologicamente o seu ambiente. Então, são o nexo de união entre o tecnológico e a atividade do Ministério. Isto nos ajudou a compreender, nesse caso, determinados pontos do negócio ou da atividade que desconhecíamos. Então, juízes, magistrados e promotores estão expostos a uma elevada carga de trabalho que tem que ser apoiada com soluções que os ajudem, que poupem tempo, que sejam confiáveis na redação, que não cometam erros gramaticais ou falta de vírgulas, acentos, melhorando a produtividade dos inscritos. E, por sua vez, que lhes permita mobilidade. No laboratório de inovação, uma vez entendida a necessidade, fizemos uma prospecção do mercado para encontrar soluções que se adaptavam às análises de negócios feitas previamente e que poderiam atender às necessidades colocadas. Esse tipo de soluções vão interagir com os usuários e têm que ser ferramentas facilmente assimiláveis, evitando grandes processos de capacitação e adaptação do usuário. Como já tínhamos experiência com outros tipos de ferramentas de processamento da linguagem natural, achamos que o reconhecimento automático da fala ou da voz se adaptava às necessidades colocadas nesse contexto. O reconhecimento é uma disciplina dentro da área da inteligência artificial que, por sua vez, está dentro do processamento da linguagem natural. O processamento da linguagem natural, PLN, ou Natural Language Processing, baseia-se no uso de uma linguagem natural para nos comunicar com o computador. A linguagem natural é a que nós utilizamos entre nós, utilizamos para nos comunicar. Nesse caso, o computador, utilizando algoritmos complexos, tem que entender a linguagem composta por palavras, frases e orações. Para realizar esse trabalho de entendimento, aplica uma estrutura em vários níveis. Vamos ver muito por cima como ela faz esse processo. No primeiro passo, o computador analisa a linguagem num nível fonológico, morfológico, sintático, reunindo as três. Com isso, descarta tudo que não sejam palavras corretas ou coerentes da língua utilizada, sempre avaliando a correta estrutura sintática. Uma segunda etapa, vai analisar semanticamente as orações, estudando o significado de cada uma das palavras que conformam uma frase e a partir do significado de cada uma das palavras que acompanha. Em terceiro lugar, aplica o nível pragmático, onde trata como as orações são utilizadas em várias situações e como o uso afeta o significado das orações. O processamento da linguagem natural, como podemos ver até o momento, é aplicável a múltiplas situações. É uma dada ao alcance amplo da comunicação verbal. Aqui podemos ver algumas das técnicas aplicáveis ao campo do processamento da linguagem natural. Temos técnicas de sistema conversacional, como os assistentes virtuais, Alexa, e outras que nos ajudam no dia a dia. Busca de informação, predição de textos, por exemplo, poder fazer buscas ou predições sobre eles, inclusive aplicando a análise de sentimento, extração de documentos, que já vimos nesse mesmo seminário. O Davi nos apresentou o resumo. A tradução automática, vamos ver em seguida, e o que estamos tratando agora, mesmo que a técnica de reconhecimento de voz, onde temos o ditado. No campo do processamento da linguagem natural, como vimos no slide anterior, a técnica de reconhecimento de voz permite desenvolver soluções digitado, as quais irão permitir facilitar e agilizar a atuação dos profissionais do sistema de justiça, inclusive o manuseio do computador através de comandos. As soluções digitado, aquelas aplicadas no âmbito profissional, principalmente são muito confiáveis nos seus resultados, muito confiáveis, já que trabalham num ambiente muito controlado, onde nós vamos encontrar para iniciar um nível alto de dicção, a clareza na pronúncia, que também é muito importante, o ambiente acústico é controlado, pode ser no escritório do juiz ou um lugar silencioso. E também haverá uma formação prévia do usuário. Existe um interesse claro da pessoa que está fazendo o ditado na transformação do discurso em texto escrito. Além de tudo isso, os dispositivos encarregados de captar o discurso, os microfones, serão específicos para esse intuito, sendo principalmente unidirecionais. E são específicos para capturarem as ondas acústicas de uma maneira muito clara. As soluções também buscam aproveitar ao máximo os produtos e eles recomendam esses microfones e, às vezes, até os fornecem. No caso onde o uso dos microfones não for tão controlado, como, por exemplo, no uso de smartphones, as soluções digitado dispõem de seus próprios aplicativos com versões mais reduzidas, que buscam aplicação de filtros para eliminação de ruídos e permitir ao motor da solução o melhor resultado na transcrição da linguagem falada. Como é que funciona, num nível bem geral, o reconhecimento da fala ou da voz? Nem todas as soluções estão divididas nesse espaço que nós vamos apresentar agora, mas é recomendável que lhes sejam alguns, pelo menos. O primeiro, o processamento, onde serão aplicadas técnicas e filtros visantes a melhorar a qualidade do uso da linguagem. E, então, haverá um melhor reconhecimento com uma percentagem de acerto mais alta, que é um passo crucial, onde serão realizadas as decisões sobre a sequência provável para o qual são usados modelos. Há um modelo acústico geral que pode ser treinado pelo usuário ou personalizado. Também há um dicionário com listas de palavras, com seus fonemas associados, onde poderá ser atualizado esse dicionário e pode haver também dicionários específicos. Bem como o modelo de linguagem, com probabilidade de palavras ou frases que podem aparecer na linguagem judicial. Nesse caso. E, após essa sequência provável ser reconhecida, entraríamos no terceiro passo, que é o pós-processamento. Nem todas as soluções têm esse pós-processamento. A gente ditado nem sempre. Mas a ideia é que haja um leque de sequências possíveis que seja submetido a modelos específicos com um modelo de algoritmo de machine learning que permita aprimorar os resultados, porque haverá uma percentagem alta de acerto. Normalmente, como nós já descrevíamos, não seria tão importante, mas quando houver níveis mais baixos de acerto, então, se abrirmos esse leque, haverá outras opções com uma percentagem de acerto semelhante, que também seria bem útil. As ferramentas usadas pelo modelo de reconhecimento podem ser adaptadas e treinadas por um usuário ou vários. Em algumas soluções, toda a aprendizagem individual é acrescentada ao sistema. Em outras, é apenas por usuário. O modelo acústico. As soluções de ditado têm um modelo de treinamento específico, onde o usuário poderá apresentar as suas características específicas que o diferenciam de outros usuários. Pronúncia, entonação, entonação e também para se familiarizar com o sistema e possa ser reconhecida com mais facilidade a sua própria dicção. Um dicionário. O dicionário contém todas as palavras com os fonemas na língua selecionada. Pode ser português, espanhol, estarão ali de forma geral. E pode se acrescentar mais palavras próprias de um grupo específico. E também é muito importante, vamos ver mais adiante, que é aqui onde está a qualidade dessa solução tecnológica de ditado, já que são necessárias muitas horas de trabalho para se obter as palavras específicas de um grupo específico. Com os fonemas associados nesse ponto, é onde o usuário é uma peça-chave. E a sua adaptação vai melhorar o reconhecimento da voz do usuário e também vai melhorar a solução em termos gerais, que é muito bom para todos. As empresas que se dedicam a desenvolver esse tipo de solução de ditado precisam estudar e ver dicionários jurídicos, médicos, etc., para acrescentá-los ao sistema. E é bem difícil obterem esses dicionários aprimorados, especializados. Também o modelo de linguagem. Como nos casos anteriores, haverá um modelo de linguagem básico, por exemplo, do espanhol ou do português, seja qual for a língua, as soluções de ditado permitem também acrescentar um modelo de linguagem adaptado, nesse caso jurídico, que, como no caso anterior, o treinamento é chave para eficiência. Um corpus linguístico específico do âmbito jurídico é difícil de se adquirir, porque é necessário processar milhares de documentos usando técnicas específicas para criar um modelo de linguagem útil. O problema é que esses documentos devem ser obtidos previamente e nem sempre é tão fácil de se acessar esses documentos. Então, uma empresa que possa fazer uma prova de conceito com documentos de um determinado negócio, já pelo fato de poder fazer essa prova de conceito, já está ajudando a melhorar e aprimorar o produto. Vamos agora entrar numa parte mais técnica, como são estruturadas as soluções digitais. Em primeiro lugar está o terminal de trabalho, onde é instalada a solução, que é um motor que é a base da solução encarregada de processar o reconhecimento através de modelos, modelo acústico. Há uma camada gráfica, que é a parte visual, que é a interface do usuário, que pode ser onde ele poderá gerir a solução e configurá-la. E é necessário que seja útil, que possa ser fácil de navegar e de entender para a utilidade da solução. E depois, interface. A interface permite conectar as mídias externas, os meios externos, que são aqueles que capturam a voz, o ditado, usando a camada gráfica e enviando para o motor. Haverá microfones conectados com o terminal de trabalho, também gravadores de áudio externos, podem ser usados, telefones celulares, e também pode haver arquivos individuais de áudio externo, os MP3, ou seja, qual for o formato mais adequado. Vamos ver um exemplo aqui para exemplificar o uso do ditado com os comandos, com comandos de voz, próprios editores de texto, para ver aqui um caso de sucesso, uma experiência positiva. Aqui o terminal de trabalho, o usuário, é um juiz, nesse caso, que decide que vai iniciar um ditado. Então, ele vai usar o microfone, abrindo o processador de texto. Abrir Word. Então, o sistema irá entender, através do microfone, que precisa abrir o Word. Então, ele abre a tela inicial do Word. Então, o juiz diz, novo documento, criar documento, ele é aberto, e inicia-se, então, o ditado para o computador, sem ter que tocar no teclado, nem no mouse. E inicia-se o ditado. E assim, à medida que ele vai editando, ele vai adicionando comandos de texto, vírgula, por exemplo, ou nova linha, outro parágrafo, novo parágrafo, ele continua editando, etc., e conclui. Isso irá aparecer na tela, dependendo da solução, em tempo real na tela. Então, ele pode ir lendo para verificar se há algum erro a ser corrigido, etc. Quando concluir o ditado, o juiz decide salvar ou guardar documento e depois mandar por e-mail. Então, enviar documento por e-mail, então, imediatamente aparece para, etc. Então, aqui vemos um exemplo de um ditado unificado, com os comandos que permite facilitar o uso do computador com utilidade. É necessário um pouco de treinamento, de formação, mas o usuário terá, então, uma experiência muito positiva, já que ele vai melhorando o sistema e, aos poucos, vai ficando mais produtivo, além de ser muito confiável e ter essa capacidade de trabalho de memória. Vamos entrar agora na prova de conceito que foi feita por nós para decidirmos como seria essa solução. As soluções apresentadas para a prova de conceito, na nossa opinião, eram claras, vimos as diversas soluções no mercado, havia várias paradigitadas, mas eram muito poucas aquelas que tinham sido desenvolvidas para o campo jurídico. Então, era necessário termos esse dicionário especializado, que era muito, muito importante. Nós, então, decidimos apresentar várias propostas para os nossos fornecedores, para verem quem cumpria com as necessidades. Por exemplo, um software de reconhecimento de voz e transcrição para o texto em tempo real. A solução deverá ter um motor, modelos e dicionários on-premises, evitando o uso do cloud, embora seja apreciado o dispor de ambos os tipos. Então, o que nós estamos dizendo? O que nós queremos? que o usuário possa usá-lo sem conexão à internet, sem estar online, e o motor deve estar disponibilizado também offline. Permitir a interação com diversos dispositivos de entrada, processamento por lotes, painel de gestão, compatibilidade de formato de áudio e também poder transcrever documentos de terminologia jurídica, empregando as expressões, abreviaturas, jargões normalmente utilizados. e também funcionalidades dos comandos de voz gerais específicos do usuário. E são elementos que são chave para a profissão jurídica. Para poder escolher dentro desse grupo para o âmbito jurídico, nós usamos vários indicadores para escolher adequadamente a solução mais útil realmente. E, para tanto, foram definidos vários indicadores que, como nós vemos aqui, são acertos de palavras, sinais de acentuação e pontuação, aforismos jurídicos e siglas jurídicas. Acertos de palavras. É geral. São considerados acertos a transcrição correta de cada uma das palavras, o ditado. e nós usamos, nós usamos, então, uma percentagem. São percentagens que devem ser, bom, com um nível de acerto de 93%, era bem exigente. E, nas provas de conceito que foram feitas em diversos produtos, esse limiar parece que pode ser atingido e até superado com facilidade. Em segundo lugar, sinais de acentuação e pontuação, que são considerados acertos aquelas palavras que estiverem corretamente acentuadas de acordo com o contexto original e também serão considerados acertos ao uso adequado dos sinais de pontuação e de aditados. Os aforismos jurídicos e as siglas jurídicas também são chave. Aqui também vemos o que diferencia uma solução de outra. Os aforismos jurídicos, bom, nesse caso, são acertos a correta, a identificação correta para a transcrição de aforismos jurídicos, usando como base o dicionário da Real Academia Espanhola como referência para permitir aprender, para permitir ao sistema ser treinado e aprender a reconhecer e transcrever esses aforismos. Depois, as siglas jurídicas. Usamos também como referência o dicionário da Real Academia Espanhola. E aqui, quando não for identificada a sigla para a transcrição, então, era tirado um ponto. Para fazer essa prova de conceito, nós decidimos criar seis modelos distintos de avaliação que seriam realizados através de um ditado para gerar áudio a ser transcrito pela solução. Então, o ditado de cada um dos seis modelos era feito no mesmo terminal, com o mesmo software, o mesmo microfone, o mesmo lugar, o mesmo ambiente, com dicção clara e natural. Cada um desses modelos é lido, é ditado por duas vozes diferentes, mantendo, tentando manter sempre a mesma dicção fonética. e usando como havia alguns aforismos latinos, usando sempre a mesma dicção. Tanto a seleção dos modelos de avaliação quanto a voz que ditam o modelo foi realizada através de uma ferramenta de sorteio que escolheu três modelos entre os seis e foram aplicadas as duas vozes possíveis em todos os casos. Todos os textos foram extraídos de textos jurídicos originais da Web sem Doge. Nós usamos textos jurídicos gerais com entre trezentas e quinhentas palavras e nós anonimizamos e também acrescentamos palavras para permitir avaliação. Os textos são divididos por formato usando cores e tipos de letras por exemplo para os aforismos as siglas para fazer a análise em seguida. Os textos em si também as mudanças e os acréscimos que foram feitos às vezes os textos ficaram meio incoerentes um pouco incoerentes por isso mas era necessário fazer avaliação e foi por isso que fizemos assim. aqui nós vemos um exemplo dos textos que foram usados em diversas cores com tabelas com siglas e quando era ditado lei de processamento civil por exemplo então eram usadas as siglas nas expressões jurídicas e aforismos a palavra exata devia ser usada ultra vírus por exemplo e havia também um quadro de equivalências com datas por exemplo se a data é colocada num formato numérico ou de texto as duas opções são válidas é claro os fornecedores que decidiram participar da prova de conceito iriam fazer nas mesmas circunstâncias com as mesmas características em igualdade de condições com um único terminal de trabalho maquetizado com parâmetros de fábrica para cada fornecedor instalação supervisionada com uma pessoa com cada fornecedor explicando como seria feita a instalação e sem acesso à internet para não usarem algum outro tipo de ferramenta cloud etc que não fosse permitida a possibilidade de configurar e parametrizar a solução segundo os critérios que fossem aqueles mais adequados levando em consideração as características dos arquivos de áudio para se transcrever para poder resolver da melhor maneira a transcrição após finalizar a transcrição os textos são tratados pela equipe do laboratório de inovação seguindo escrupulosamente o protocolo de avaliação que foi definido finalmente os aplicativos eram recebidos e eram analisados os textos analisados e aquele que superasse os limiares e os níveis de acerto de palavras sinais de acentuação e pontuação aforismos jurídicos e siglas jurídicas seriam os ganhadores os vencedores bom para eles e bom para nós finalmente conclusões para o uso de tecnologia artificial é peça-chave para o avanço das organizações dos cidadãos a desejar da transformação digital que permitirá avançar na direção de um mundo de serviços tecnológicos mais produtivo e funcional a inteligência artificial está em alta e mais nós devemos ser cuidadosos e analisar bem as atividades já que nem todas as soluções são válidas para todas as atividades e um mau uso ou abordagem pode acarretar experiências negativas ou resultados de má qualidade atualmente existe um grande número de soluções já desenvolvidas que bem adaptadas na nossa arquitetura podem ser de grandes utilidades e irão permitir evoluir mais rapidamente achamos que não é necessário reinventar a roda e já existem no mercado várias soluções disponibilizadas que podem ser úteis e adequadas obrigado muito obrigado Raul perfeito o seu timing o prazo vamos passar ao terceiro e último painel com Oscar que tem a palavra meu nome é Oscar e vou comentar o projeto do sistema de transcrição a texto dos atos jurídicos vamos ver se eu consigo compartilhar a tela em primeiro lugar um minuto antes de você começar 30 minutos no máximo por favor me avise quando chegar perto do final para acelerar um pouquinho em primeiro lugar eu gostaria de agradecer a oportunidade de mostrar um trabalho que nos levou vários meses de trabalho e esperar que nossa experiência seja útil vai haver coisas em comum com os projetos anteriores mas também coisas que diferem bastante para começar vamos seguir quatro etapas em primeiro lugar as necessidades do negócio das atividades o ponto de partida do nosso trabalho depois as ferramentas tecnológicas analisadas e seu teste para avaliar sua eficácia as lições aprendidas é aqui onde tudo parece flores e coisas bonitas às vezes aparecem coisas que não são tão bonitas e por fim vamos ver os resultados reais em produção da aplicação dessa plataforma todos vocês são mais jovens que eu com exceção de Antônio Paredes e vi na minha juventude uma sala de cinema onde se fazia uma parada para mudar a fita do filme o rolo do filme e se o operador estava num mau dia podia ser que a gente visse o final do filme antes do começo bem embora eu já tenha uma certa idade eu não testemunhei a segunda guerra mundial mas posso imaginar a partir de áudios e vídeos captados do inimigo se captava e se transmitia informação esse é o tipo de informação não estruturada e como era difícil buscar certas palavras era muito complicado fazer um acompanhamento de quando acontecia alguma coisa de quando se comentava alguma coisa era preciso ver o vídeo completo para isso nosso ponto de partida é o seguinte já existia aplicativos um aplicativo de gravação das vistas ou de audiências em que o tribunal programava a vista isso levava a uma série de recursos e quando o juiz dava a ordem aí começava a gravação também havia possibilidade de indicar o que dizia o réu quando falava o réu quando falava o juiz mas esse pessoal de apoio é uma pessoa que tem que se dedicar a passar também a documentação ao juiz tem que comprovar que as pessoas estão na sala de espera tem que comprovar a identidade das pessoas e essas marcas que estavam disponíveis no sistema de gravação no fim das contas não eram muito úteis finalmente quando a gravação terminava o secretário o letrado da administração de justiça assinava digitalmente o vídeo para que passasse para a custódia e que não pudesse ser modificado essa é uma das aplicações com as quais já contávamos então já tínhamos a matéria-prima além disso existe um aplicativo que é o sistema visor trata-se de um aplicativo web utilizando a linguagem ATML5 que basicamente o que faz é mostrar toda a informação do tema judiciário em formato de árvore ou seja cada um dos parágrafos que compõem a questão tem uma informação digitalizada podem ser documentos pdf imagens escaneadas podem ser os próprios vídeos gravados com a utilidade anterior com o aplicativo anterior o que acontece com os vídeos nós temos os vídeos mas como o juiz ou o profissional de justiça pode aceder a um determinado específico onde se fala de um tema específico ou como pode copiar essa informação o que faria por exemplo um documento pdf e levá-la a uma resolução e sobretudo nós temos uma situação em que como podemos comparar os intervenientes um das testemunhas com o que disse o acusado ou outra pessoa bom este era nosso ponto de partida além disso pediram-nos que a solução fosse de instalação rápida que se pudesse ser facilmente integrada com os aplicativos ou aplicações existentes também nos pediram que ela funcionasse de maneira autônoma ou seja não poderíamos dedicar um grupo de pessoas para ensinar o sistema e além disso todas essas ações tinham que ser executadas a partir do momento em que o vídeo fosse encerrado pelo tribunal para que estivesse à disposição o quanto antes e também tínhamos que aproveitar os momentos vale ou seja de menor atividade no CPD para realizar essas atividades outro requisito que foi solicitado o grau de acerto na extração do texto do vídeo fosse ao máximo possível maior grau de acerto possível então desde o princípio pensamos em soluções de inteligência artificial com processamento da linguagem natural e o caminho que seguimos a partir daí foi avaliar soluções de mercado realizar e definir um processo de testes uma prova de conceito o que denominamos de prova de conceito e transmitir esses resultados a direção da organização não vou entrar em detalhes sobre o processamento de linguagem natural porque todos os meus colegas já deram informação suficiente mas o que me interessa neste ponto é levar em conta que por exemplo na primeira imagem que podem ver a mesma palavra a palavra barco dita por mim e a gravação da palavra a primeira imagem tem muito ruído de fundo a segunda é a palavra filtrada sem ruído a partir daí no caso desse tipo de soluções podem intervir sistemas de processamento de linguagem natural com redes neuronais e posteriormente aplicam-se métodos estatísticos conhecidos como enegramas este é um exemplo de uma solução que estivemos avaliando os enegramas ao ver cada um dos fonemas extraídos ver a probabilidade de que formem uma palavra adequada chamam-se enegramas porque costumam utilizar níveis de 3, 5, etc então o sistema de redes neuronais extraiu a palavra barco mas não a extraiu digamos que poderia ter um peso semelhante ao da palavra narco no próprio contexto da frase então o que se quer é tentar encontrar a palavra mais adequada se o sistema de redes neuronais identificou o narco com a probabilidade de mão muito alto isso aconteceria de maneira rápida o que eu quero é lhes explicar que não é apenas a questão das redes neuronais mas há outras técnicas também como técnicas estatísticas para encontrar a palavra adequada muito importante o sistema de hardware de som e a separação em canais do áudio também as salas bom, diferentemente dos sistemas vistos anteriormente aqui nesse sistema nós estamos numa sala onde intervêm muitas pessoas e às vezes ao mesmo tempo e gostaria de salientar que são ferramentas que estão utilizadas etc qual era nosso objetivo principal com o uso desta ferramenta era determinar se realmente esta tecnologia poderia ser útil para os nossos profissionais da justiça como subproduto deste objetivo principal estimamos que a melhor maneira era obter um arquivo de legendas a vários formatos nós falamos de um arquivo UETT que além de que passa de uma informação não estruturada a um arquivo de texto estruturada que nós podemos avaliar com relação a uma referência é importante do comentário sobre ATML5 é que é uma tecnologia que nos permite reproduzir vídeos sem utilizar nada de especial e além disso permite acoplar os arquivos de legendas ao vídeo em formato MP4 de acordo o vídeo tal qual está com um acréscimo que é o arquivo de legendas começamos a elaboração a busca de soluções no mercado vimos os provedores do âmbito do judiciário por exemplo quem faz transcrição de sessões e depois passamos também a procurar integradores de soluções de vários tipos neste trabalho identificamos dois setores de mercado os que já usavam integração de soluções em nuvem e o outro de fabricantes de soluções próprias no âmbito dos fabricantes de soluções próprias pelo menos no mercado espanhol nós tínhamos dois âmbitos de trabalho televisão e multimídia empresas que trabalham para canais de televisão onde há uma grande produção de meios audiovisuais e necessitam acessar a informação que está dentro do conteúdo algo que facilite o trabalho de classificação e de acesso em seguida curiosamente outro dos ambientes de trabalho que tem muitas soluções desse tipo são os ambientes médicos os médicos quando estão fazendo um exame de um paciente testes exames quando estão analisando um cadáver na medicina legal utilizam essas ferramentas para ir gravando seus relatórios e conclusões e tem enquanto fazem outras coisas começamos com as soluções em nuvem as soluções em nuvem oferecem basicamente diferentes componentes building blocks funcionalidades selecionando esses blocos de construção ou peças os integradores vão dando distintas funcionalidades e isso está integrado com o aplicativo web claro que o objetivo principal é a extração de texto isso era conseguido também permitem a partir de uma imagem extrair caracteres como pequenos reconhecimentos de imagens por exemplo o que se havia pintado num diagrama um carro uma casa se se escrevia algo na lousa se poderíamos marcar no vídeo que tínhamos detectado uma placa de carro ou algo assim permite reconhecimento facial no vídeo permite a identificação de entidades por exemplo se se está falando de datas de uma lei de uma empresa de uma pessoa de um organismo e permite inclusive etiquetar rotular sentimentos rotular sentimentos no sentido da frase as soluções em nuvem são poderosas mas nós no nosso trabalho encontramos três características que nos impediam usar esse tipo de soluções uma das principais um dos principais problemas para usar esse tipo de soluções é que requeriam a passagem de nossos vídeos às plataformas em nuvem o que acontece podem imaginar que são vídeos onde há dados muito sensíveis e por isso não pudemos usar esse tipo de soluções no sentido das funcionalidades que estamos vendo por exemplo reconhecimento facial no fim das contas estamos trabalhando com dados biométricos e isso implica pelo menos na legislação europeia registro de proteção de dados regulamento de proteção de dados e isso supunha custódia de informações pessoais e isso também foi um freio para usar essa funcionalidade outra questão é administrativa mas no nosso caso é importante e eu menciono para que levem isso em conta no seu trabalho no caso da contratação em Espanha o tema de uma contratação de serviço por uso paper use para os interventores que controlam questões de contratação é um problema importante porque não há um orçamento fixo o provedor vai cobrando pelo uso feito que pode ser maior ou menor podemos ter bônus por exemplo com os prazos que tínhamos no projeto e esse tipo de requisitos abandonamos a questão das soluções em nuvem não é que elas não sejam eficazes aqui vocês têm alguns exemplos a direita podem ver uma textualização de uma videoconferência são várias soluções que textualizam a própria videoconferência podemos colocar em texto o que está sendo dito a esquerda podem ver um texto extraído onde se identificou entidades estão falando de empresas lugares de uma data de uma pessoa conhecida e na última parte da direita é isto o que podem ver à esquerda é um texto extraído onde se enumera a informação e portanto não tem sentimento pareceria como neutro mas no caso da direita onde dizia que ele gostava de um modelo de tênis é um comentário positivo além disso há serviços de tradução deste texto uma vez que tenha extraído a informação estruturada como eu disse este caminho foi abandonado e enveredamos por fabricantes de soluções próprias que nos permitisse uma instalação no nosso próprio CPD que vídeos estavam sendo transferidos sem acessos externos e sem ter informação armazenada em provedores externos uma vez que analisamos uma série de provedores definimos nossa prova de conceito nossa prova de conceito se baseava em três objetivos principais em primeiro lugar a precisão na extração do texto que esta extração pudesse ser feita no período em que tínhamos disponível o vídeo até o dia seguinte e que além disso encaixasse tanto em nossas plataformas de hardware quanto em nossos próprios aplicativos em princípio a obtenção de um arquivo PDD e o uso de um visor poderia ser um encaixe perfeito com essas três premissas começamos o desenho da prova de conceito que definimos em três títulos em três ciclos todos os provedores iam passar pelos três ciclos ao mesmo tempo e iam deparar-se com os mesmos vídeos simulando vídeos reais era extração de gravações de tribunais reais havia tema por exemplo de demissão sem justa causa de um funcionário falta de cuidado médico numa instalação esportiva uma pessoa outro era uma questão de violência doméstica e havia vídeos que naquele momento tinham muita repercussão nos meios de comunicação os provedores não tiveram acesso em nenhum momento ao conteúdo dos vídeos e permitimos fazer três entregas de novos modelos de processamento de linguagem natural porém a única entrada que eles tinham o único feedback era se seu teste se seu sistema tinha ido bem naquele ciclo ou não podíamos dar informação de ter ido bem por exemplo com questões de saúde e foi mal com questões criminais mas pouco mais esta era toda a informação que nós dávamos aos provedores era muito importante que a primeira entrega a solução fosse suficientemente fácil com o modelo de redes neuronais comprovado e a partir daí também era determinante o último resultado para evitar ter um resultado que havia passado por vários ciclos de prova as provas se realizaram em nossas instalações para comprovar que não havia nenhum tipo de saída ao exterior e este foi o âmbito e os objetivos principais do teste quanto aos participantes tivemos três participantes que se apresentaram de maneira gratuita uma das soluções vinha do campo da medicina onde se utilizava como nós havíamos comentado antes para gerar relatórios médicos laudos médicos a outra solução vinha do mundo da televisão e multimídia de uma televisão regional na Espanha também tinha participado ou estava fazendo projetos para um outro órgão público da administração e a terceira o terceiro participante era uma solução generalista baseada no motor de processamento de linguagem natural feito nos Estados Unidos era um integrador que não tinha experiência na implantação desse tipo de soluções pelo menos nesse tipo de motor de processamento de linguagem natural após a conclusão dos três ciclos com os mesmos vídeos e os três participantes para mensurar a precisão foi usado um algoritmo de World Error Rate usando a referência daquilo que estava sendo dito no vídeo não é mesmo? real e era comparado com o produto final esse algoritmo então funciona assim para o produto ser semelhante ou parecido com o objetivo a realidade objetiva várias operações devem ser realizadas pode ser nenhuma foi aceita ou está faltando a palavra vou ter de acrescentá-la ou a palavra obtida por exemplo coloquei narco em vez de barco então deve ser modificada ou devido ao ruído ambiental ou funcionamento eu acrescentei alguma palavra que não constava do texto original em cada uma dessas operações de eliminação ou acréscimo é colocado um peso uma ponderação no algoritmo então o que nós temos no fim é a distância entre a amostra e o produto ou hipótese como é denominado e o algoritmo usando essa distância então nos dá uma porcentagem de ação no caso do primeiro participante nos três ciclos a média de acertos foi de 75% e o máximo foi de 83% das palavras é interessante que num dos vídeos onde falava-se em falta de assistência médica para uma pessoa numa instalação desportiva o segundo participante chegou a uma média de 86% de precisão com um máximo de 87% e o terceiro com uma média de 84% e máxima de 89% o problema do último participante é que só foi operacional até o último ciclo de testes outro elemento foi o tempo de execução existe um grande volume de vídeos gravados no dia e era necessário processá-los todos antes do dia seguinte então como referência bom houve um vídeo de 60 minutos então era feito em 16 minutos pelo primeiro participante o segundo participante 46 minutos e o último processava 60 minutos em 19 minutos o primeiro participante e o terceiro aproveitavam aquilo que nós chamamos de core de processamento hardware da máquina faziam um melhor uso e o segundo participante tinha uma solução limitada no uso do processador mas mesmo assim como podemos ver conseguia processar o vídeo num tempo menor da duração total do vídeo então esse teste era feito desde que o vídeo final era obtido enviado pelo tribunal até o resultado então todas as operações feitas pelo fabricante eram contabilizadas e o fabricante eram contados também o fabricante também usava filtros de ruído etc quanto ao terceiro elemento que é a estabilidade os dois primeiros participantes funcionaram muito bem não houve bom o primeiro era uma instalação sobre sistemas Linux que usava um sistema já em funcionamento acessava o vídeo e obtia então o produto os problemas que tivemos com o segundo participante foram versões de bibliotecas de Python mas que foi resolvido solucionou o problema resolveu o problema operacional e as ferramentas de pós-produção dos resultados não foram avaliadas porque não era o escopo desse teste mas o terceiro participante foi aquele que teve muitos problemas na implantação da solução inicialmente porque eram vídeos de longa duração então o processo saia do ar e acabou não funcionando corretamente quanto ao resultado da prova de conceito devido ao grau de acerto que podia ser em média de pelo menos 80% todos os participantes conseguiram processar os vídeos e disponibilizaram os resultados antes do dia seguinte e já que eles se adaptavam corretamente à plataforma Linux e também aquela de Windows e usavam também tecnologias de containers dockers que é um sistema de virtualização que permite o crescimento horizontal da plataforma então aumentando o número de vídeos e houver picos de transformação de vídeos esse tipo de tecnologia não permite então nós recomendamos à organização que esses sistemas poderiam ser usados na parte de produção e nós obtivemos informações durante os testes para para redigir os editais etc e esse foi o início dessa solução quais as lições aprendidas durante o processo desse projeto que é muito importante gerir as expectativas porque o usuário pode pensar que vai obter uma transcrição exatamente se perfeita do vídeo em tempo real não não é assim 100% é impossível um sistema que já está treinado onde não havia ferramentas de pós-produção não havia correções adicionais havia um vídeo que entrava no sistema obtendo-se um resultado apenas é necessário gerir as expectativas do usuário dizendo que é uma ferramenta de apoio que vai servir para acessar as informações muitas muitas informações de uma grande quantidade de vídeos que já que permite fazer pesquisas etc mas a transcrição não é perfeita porque isso iria exigir mais tempo de processamento e mais apoio humano na parte da verificação também percebemos que a parte do reconhecimento do falante que era dada por todos os fornecedores e que eles garantiam que era assim acabava se transformando na detecção da mudança da pessoa que está falando então por exemplo numa situação com uma acústica regular onde talvez a testemunha comece a falar ao mesmo tempo que o promotor e o juiz comecem a falar quando tanto o acusado quanto o advogado da defesa como promotor estiverem falando então é mais difícil é mais fácil eles perceberem a mudança de orador em vez de obter a pessoa que fala em cada momento no minuto 58 ou 31 do vídeo por exemplo que é a mesma pessoa que se trata da mesma pessoa então como isso foi dito é muito importante já que é um sistema que num sistema com muitos aspectos com uma separação adequada dos canais de áudio isso poderia ter sido melhorado nós foi isso aconteceu ao mesmo tempo que foi feita a migração de uma tecnologia de hardware de áudio que realmente ajudou o sistema a melhorar ainda mais e com esse projeto nós aprendemos que com os modelos de inteligência artificial existe uma curva de aprendizagem que é bem empinada no início aprendem rapidamente mas quando passam de 80% já aprimorar ainda mais o modelo exige um esforço muito grande e aquilo que se consegue é aumentar melhorar 1% em alguns vídeos mas por outra parte acaba piorando em outros vídeos e foi isso que nós descobrimos e já para concluir esse sistema está em produção esses dados não são de um entorno produtivo nós anonimizamos algumas informações mas esse é um sistema divisor de assuntos judiciários um aplicativo web onde podem ver os vídeos os documentos e os diversos dossiês de cada assunto quando o usuário acessa um vídeo a imagem vista no momento é o vídeo sendo tocado do lado esquerdo com as legendas que foram extraídas e na parte de baixo há palavras chave ou entidades identificadas que podem provir da ferramenta de gestão processual pode ser um caso criminal penal com um objeto que foi recebido que pode ser uma faca uma arma etc uma arma de fogo e aquilo que está com o círculo azul é bom indica a próxima parte do vídeo onde esse objeto é mencionado como nós dissemos no início na ferramenta de gravação a parte judiciária judicial da prova pode incluir algumas marcas e então aqui vemos onde estão as marcas que foram determinadas pelo funcionário onde estão acrescentadas no vídeo do lado direito finalmente são vistos os intervalos de tempo que estão no arquivo web VTT de legendagem com a marca de tempo e quanto à separação dos falantes ela é útil quando são separadas as diversas partes do vídeo por exemplo o juiz ou o profissional da justiça está no vídeo está na sala e sabe ou esteve no vídeo esteve no lugar e sabe quando pode se falar ser mencionadas diversas coisas então quando ele pode escolher mudança de falante na parte de baixo naquela barra de baixo do vídeo pode-se ver em que momento a pessoa começou a falar e na parte de cima há ali um campo para pesquisa onde pode ser pesquisado o texto do vídeo e passar para a posição procurada no vídeo com palavras-chave que pode ser colocadas pelo profissional e finalmente esse arquivo de legendas pode ser feito download está disponibilizado nós não entendíamos inicialmente qual era a utilidade dessa funcionalidade nós na nossa equipe mas finalmente eles explicaram que havia alguns profissionais que usavam a transcrição para fazer argumentação das razões finais ou das peças e incluir algumas partes para serem colocadas nas decisões judiciais espero não ter abusado do tempo José Luiz mas é apenas uma rápida explicação daquela solução bom passou alguns minutos mas nós vamos ser bons com você e vamos desculpá-lo obrigado para serem e vamos desculpá-lo Obrigado.